Estando muito triste por não ter ido ao casamento, eu estou muito feliz de poder me despedir. Eu desejo o melhor do mundo pra vocês nessa nova vida. Ai, mamãe Rosário. Faça uma boa viagem. Obrigada. Cuide muito bem dela. E também do meu neto. Pode deixar. Ei, não vai me dar um abraço? Nada? Até logo. Eu posso levar vocês até o aeroporto, né? Ótima ideia, meu amor. Assim a gente se despede deles antes que subam no avião. Eu também quero ir com vocês. Claro. Obrigada, Monserrat. Você não vai se despedir de mim, Monserrat? Tchauzinho, mãe. Eu vou ficar, tá? Podem ir tranquilos. Eu vou ficar na casa de vocês. Na verdade, eu estou com muito medo de voltar pra minha casa, porque já pensou se a Fabiola voltar lá pra me procurar? Ai, meu Deus, não. Bom, então vamos, né? Até logo, até logo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E divirtam-se muito. Qualquer coisa, me liga, hein? Por favor. Não se preocupe. Vamos. E eu? Com quem eu vou? Você vem com a gente, mamãe Rosário. Vem. Vem logo. Você vai com o seu neto. Obrigada, filha. Mamãe Rosário, que palhaçada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se quiser, a gente pode ficar aqui até o seu filho voltar, assim não vai ficar sozinha. Não, 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 não é necessário. Podem ir. Vão? Tá, tá bom. Então tá, tá bom. Está tudo bem, não se preocupe. Tá bom. Até logo, bom descanso. Sabe, meu amor, a dona Grazie, ela sempre vai olhar pra gente com o nariz empimado, não é mesmo? Ah, é maluca, você já conhece, não estraga a sua noite. Não, não vai desprezumindo, não.